Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos fazer ideias lindíssimas com garrafas de vidro. E se você gosta de ideias assim, fáceis como atrais recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like, hein? Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar esse projeto, separei aqui essa garrafa de vidro, já está lavada e higienizada. Olha só, gente, que garrafa linda! Aqui eu quis mostrar para vocês como retirar aqui essa parte de cima da tampa. Aqui a tampa é de rosquear, porém, essa parte aqui, gente, é de metal. Então, delicadamente, eu vou vir com estilete e vou retirar essa parte, ó, saiu por completo. Agora aqui, a tinta não consegue sair. Aqui nessa parte, aqui nessa parte redondinha, é de papel. Estou até retirando aqui para vocês verem, ó, estou puxando aqui. Depois eu vou molhar um pouco, umedecer com a escovinha e consigo retirar. Agora, essa parte aqui da propaganda da garrafa, ela é pintada. Então, até passei o estilete aqui por cima para vocês verem, porém, não sai, gente, ó. Peguei o estilete aqui, ó, não sai de jeito nenhum. Mas aí não tem problema, eu vou pintar essa garrafa mesmo de outra cor. Então, eu vou pintar por cima aqui dessa pintura. Vamos usar uma tinta chalk na cor branca. Com a esponjinha, eu vou dar leve batidinhas aqui na garrafa. Se você quiser, você pode usar um pincel, porém, observe aí se a cerdas é macia. Você também pode usar um rolinho de espuma para poder fazer a pintura aí da sua garrafa. Aí, a forma que você vai pintar vai ficar mesmo a critério de vocês. Com a esponjinha, eu consigo ter uma textura mais uniforme, não fica com emendas, né, por isso que eu acabo usando ela, eu opto sempre por usar ela, dificilmente eu uso pincel. Só em alguns casos específicos eu uso pincelzinho. Mas aí fica a critério de cada um, o mesmo jeito que prefere pintar. Aqui a minha garrafa já está toda pintada, olha só como ela ficou linda, ficou bem bonita, né? Agora que já está pintada, eu separei esse guardanapo de papel aqui. Nós vamos recortar ele, somente um pedaço para poder colocar ali na minha garrafa. Vou fazer uma decoupagem com esse guardanapo. Observe que o fundo aqui do meu guardanapo, ele é branco, então vai ficar perfeito ali para a minha garrafa, porque eu já deixei o fundo da garrafa branco, justamente para poder colocar esse guardanapo de papel, que eu nunca tinha usado em nenhum trabalho aqui no canal. Eu já tenho há algum tempo esse guardanapo aqui. Ali na parte de cima, eu acertei as florzinhas, né, porque ela estava reta, então eu deixei ela com o formato ali da flor mesmo. E agora aqui nós vamos colar esse guardanapo de papel aqui na minha garrafa. Vamos passar uma camada generosa de cola branca extra forte. Essa cola aqui, gente, é uma cola que não é própria para decoupagem, porém, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre uso ela para fazer decoupagem e dá super certo. Então, quando a dica é boa, ela tem que ser compartilhada. A cola de decoupagem é muito cara. Eu já comprei cola de decoupagem no começo, né, quando eu comecei a fazer artesanato, porém, depois eu percebi que eu consegui usar a cola branca do mesmo jeito. Então, para mim, compensa muito mais usar a cola branca do que a cola própria para decoupagem. Então, é uma dica. Se você quiser testar aí na sua casa, vale a pena. Porque além da economia que você vai fazer, você consegue investir em outras coisas, né, para o seu ateliê. Você pode comprar mais guardanapo, né, em vez de comprar cola. Aqui, gente, ó, não tem segredo. Vocês viram que eu apertei o guardanapo com a palma das mãos e ficou assim. Vamos colar aqui um fio de juta por toda a volta aqui da parte aqui da minha garrafa, né, do gargalo aqui dela. Lembrando, gente, que se caso vocês não tiverem a juta, pode ser sisal, né, o cordão de sisal, pode ser um cordão cru, uma linha de crochê, de tricô. O legal mesmo aqui é fazer esse detalhe na garrafa, deixar ela mais bonita. Aqui, eu quis fazer com essa cordinha porque ela é mais rústica, então, dá um ar aqui muito bonito, olha só, que delicadeza que ficou. Aqui na parte de baixo também eu vou colar. É difícil fazer assim, mas eu achei que ia ficar bacana colocando aqui embaixo. Então, eu vou fazer algumas voltas aqui na parte de baixo. Essa parte aqui também é opcional, você pode fazer assim. Ou fazer do seu jeitinho também, que eu tenho certeza que vai ficar lindo. E eu nem comentei com vocês de onde que veio essa garrafa. Essa garrafa aqui, gente, eu achei no meu prédio. Aqui onde eu moro, tem coleta seletiva, o pessoal separa os lixos. Então, sempre quando eu vou jogar meu lixo, eu dou uma olhadinha lá na parte aonde fica as garrafas de vidro. E se eu encontro a garrafa, eu trago para casa. E geralmente fica num local limpinho, eu pego as garrafas, trago para casa, higienizo elas e consigo transformar em ideias lindas. Aqui, gente, nós vamos usar também pérolas para poder decorar. Eu sempre comento com vocês aonde eu pego as garrafas, até para inspirar vocês, né. Eu não sei, às vezes onde você mora pode ter coleta seletiva e você nunca percebeu que poderia pegar também as garrafas. Fazer a higiene delas certinhas, né, com água sanitária. Fazer também a higienização depois com álcool, né. Geralmente eu lavo elas com água, sabão e água sanitária e depois limpo com álcool para finalizar a limpeza. Aqui já está pronto o meu trabalho. Olha só, gente, coloquei um outro vasinho aqui para combinar, para fazer uma combinação. Me contem aí se vocês curtiram essa ideia. Uma ideia super fácil de fazer e o melhor de tudo, com material reciclável. Se você gostou, quer ver mais ideias com garrafas de vidro, me conte aqui nos comentários que eu vou trazer mais ideias para vocês. E para o nosso próximo trabalho, separei essa garrafa aqui. É uma garrafa também de bebida alcoólica. Porque essa daqui, gente, eu encontrei na rua essa garrafa. Aqui perto da minha casa tem uma pracinha também, que às vezes eu vou com as minhas filhas, se elas brincarem. E eu sempre levo uma sacolinha. E quando eu encontro garrafa, eu trago para casa. Porque dá para ser usada para diversos trabalhos. Eu tenho muita dó quando eu encontro garrafa assim, jogada na rua. E olha que garrafa linda. Vou fazer aqui um trabalho bem bacana com vocês. E para você que é novo por aqui, está chegando aqui nesse vídeo, né, conhecendo aqui meu trabalho, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Se você gosta de ideias com garrafas de vidro, quase toda semana eu trago ideias com esse material. Que é um material que a gente tem muito por aí, né, que o pessoal descarta de forma inadequada. Então, a gente consegue aí trazer várias ideias com esse material. Aqui eu já retirei a tampa. Vocês viram que ela é de plástico, né? Foi super fácil de retirar. Agora eu vou usar uma tinta chalk, nessa cor mostarda. Vou colocar aqui um pouquinho de tinta. E vamos espalhar por toda a extensão da garrafa. Vou usar aqui uma esponjinha novamente. Essas tintas chalk, gente, não precisa preparar a garrafa antes, tá? Você pode aplicar nela. Se ela estiver limpinha e seca, você consegue fazer aqui um acabamento perfeito de pintura nela. Às vezes o pessoal tem dúvida, né? Às vezes, muita gente que já trabalha há muitos anos pintando garrafa. Antigamente a gente preparava as garrafas com o primer. Hoje em dia não precisa mais, tá? Você consegue pintar, deixar aí a textura uniforme com apenas a tinta chalk, que é uma tinta própria para a superfície lisa. A tinta chalk, ela se assemelha muito com a tinta pinta tudo. Então, se você conhece a tinta pinta tudo, você vai entender como que é a tinta chalk. Aqui já está pronta a minha garrafa. Olha só, gente, que linda que fica, né? Essa tinta, ela é perfeita mesmo. Eu gosto bastante de usar ela. A parte aqui da garrafa, se vocês observarem, é que eu acabei não mostrando como que retira o rótulo. Mas aqui, geralmente, vem com rótulo. Eu acabei retirando antes de mostrar para vocês, mas aí não tem problema. Aqui ela tem uns espaços que era onde ficava o rótulo e eu vou colocar esse tecido de juta. Então, nós vamos colocar aqui na parte de baixo e na parte de cima. Aqui acabou ficando um pouquinho maior do que eu queria. E depois eu vou recortar aqui esse pedacinho de tecido, ó, para poder ficar mais certinho. Aqui nós vamos recortar, ó. E na parte de cima também nós vamos colar esse tecido de juta. O tecido de juta, eu quis recortar ele no tamanho certinho do rótulo que estava aqui nessa parte da garrafa. É claro que toda decoração é opcional, mas essa cor, gente, mostarda com a juta fica muito bonito, né? Fica uma cor aí bem bacana. Aqui na parte de baixo já está certinho. E agora nós vamos colar a parte de cima. Não tem segredo, estou colando aqui tudo com a cola quente. Porém, você pode usar outros tipos de cola. Pode usar a cola universal ou até mesmo a cola de silicone fria. Agora aqui que eu já colei essa parte, vou usar bem as pérolas para decorar também. Vamos colar aqui por toda a volta da juta, para dar um charme a mais aqui no nosso trabalho. Eu achei que ficou super bonito, gente, com as pérolas. Deu um ar, assim, mais sofisticado ao nosso trabalho. Observe que aqui eu estou usando a própria cola da meia pérola. Porém, o ideal é que depois vocês passem um pouquinho de cola instantânea ou até mesmo a cola quente. Porque essas pérolas, geralmente a colinha delas é bem fraquinha. Então, aqui eu só estou colando só para vocês verem. Estou posicionando aqui onde vai ficar, mas depois é bom passar um pouquinho de cola para poder fixar melhor. E não tem risco aí de se soltar. Aqui já está pronta essa parte. Olha só, gente, que diferente que ficou. Vamos colar também aqui na parte de cima do bocal da nossa garrafa. Vou colar as pérolas também. Toda essa parte aqui da decoração você pode fazer aí do seu jeito, fazer de formas diferentes. O importante mesmo é tentar dar vida nova essas garrafas, né? Que o pessoal descarta sem pensar duas vezes. Aqui já está pronto o meu trabalho. Coloquei aqui com essas florzinhas que tem também a tonalidade de mostarda ali nelas. E ficou aqui uma combinação perfeita. Se você curtiu essa ideia, quer ver mais ideias aí com garrafas de vidro, coloca aqui para mim nos comentários. Fabi, quero mais ideias que eu vou trazer mais projetos para vocês. E para a próxima ideia, separei outra garrafinha de vidro. Gente, essas daqui são as que eu mais encontro na rua. Aqui no bairro onde eu moro, o pessoal sempre faz, às vezes, comemorações na pracinha que tem aqui perto. E o pessoal descarta todas essas garrafinhas, principalmente de final de semana. Tem muitas jogadas. E aqui na pracinha, eu acho até perigoso. Porque tem criança, o pessoal, às vezes, passeia com pet. E dependendo dessas garrafas aqui, se às vezes ficar ali de uma forma inadequada, pode quebrar até machucar alguém. Então, é importante as pessoas até terem a conscientização de descartar de forma adequada. Mas, enfim, quando eu consigo ter esse tempinho de ir recolher algumas garrafinhas, eu recolho e consigo fazer o trabalho aqui com vocês. Mas é uma dica, né? Se você morar perto de pracinha, quiser garrafas, aí não sabe, às vezes, onde encontrar material para reciclar, dá uma passeada nessas pracinhas que, geralmente, o pessoal fica de final de semana conversando, às vezes, fazendo comemoração, que sempre tem essas garrafinhas de vidro jogada no chão, infelizmente. Por um lado, é bom que a gente consegue recolher e fazer trabalhos lindos. Mas, por outro lado, quando a gente não consegue ter essa disponibilidade para ir ali recolher, alguém pode até se machucar. Então, é importante as pessoas se conscientizarem e não jogar no chão. Aqui, gente, se vocês observarem, eu peguei uma fita crepe, cortei ela aqui na minha base com um estilete para poder ficar fininha, assim, desse jeito. E estou fazendo aqui a colocação na minha garrafa. Eu quero fazer aqui um desenho geométrico nela, então, por isso que eu recortei tiras mais fininhas, que aí fica mais fácil de fazer a pintura. E, assim, dessa forma, eu vou conseguir ter três espaços aqui diferentes para pintar. Então, eu vou usar três cores de tinta para poder fazer a pintura aqui da minha garrafa. E aqui ficou com esse espacinho, né? Se sobrar, igual eu estou fazendo aqui, ó, estou recortando para ficar bem certo mesmo, para não ter risco aí de passar a tinta. Agora, aqui, nós vamos pintar com a tinta mais escura na parte do meio, que é a tinta metálica. É uma tinta muito bonita, eu gosto bastante dela. Todas as tintas que eu estou usando são tintas Chalk, que é própria para esse tipo de trabalho. Então, aqui, nós vamos passar delicadamente com a esponjinha, respeitando cada espaço. E, assim, vai ficar uma ideia bem criativa. Gente, aqui vocês podem fazer mais de uma garrafa. Eu vou fazer só uma garrafa com essa combinação de cores, mas você pode fazer duas, três garrafas, mudar aqui as formas geométricas também, deixar aí um desenho diferente. É sempre bacana, né? Trabalhar com essas garrafas, eu particularmente gosto muito. Eu acho que os trabalhos ficam muito delicados. E essas garrafinhas menores, né? Você consegue ter várias ideias também com elas, é bem bacana. Aqui, olha só, eu vou pintar agora com esse verde médio, né? O verde médio. E o verde clarinho, nós vamos pintar ali a parte de cima. Mas aqui, até estou pintando um pouquinho mais com vocês, para vocês verem como que vai ficando. Nessa tinta aqui, ela é de alta cobertura. Observe que com uma demão, já consigo deixar na cor que eu quero. Porém, eu vou pintar com duas demãos de tinta, cada espaço. Aqui, olha, eu acabei até pintando um pouquinho dessa verde mais clara aqui, na parte das laterais, mas aqui eu acabei... Lembrando que eu não estava gravando, né? Eu liguei de novo a câmera aqui para poder mostrar para vocês, ó. Mas não tem segredo, é só espalhando a tinta delicadamente, dessa forma que já vai ficando bem bonito o trabalho. E aqui, eu já estou finalizando a pintura dela, gente. Lembrando que para secar, eu sempre seco no secador, no jato morno. É uma dica ótima essa, porque você não tem necessidade de esperar secar. Essas tintas de álcool, elas são perfeitas por isso. Aqui, já finalizei a pintura. Pintei com duas demãos, igual eu falei para vocês, que é necessário pintar para poder ficar com a cobertura bem uniforme. Não tem risco aí de a tinta ficar sem estar com a textura adequada, né? Aqui, eu já estou destacando a fita crepe. E veja que já está perfeita, né? A pintura, olha só, gente, que lindo que fica. Aqui, vai sempre ficar com uma sobrinha ou outra, porque a fita crepe, por mais que ela fique bem grudadinha, às vezes, acaba escapando um pouquinho de tinta. Não tem problema, é só você pegar uma tesourinha da ponta bem fininha, e você vai acertar essa parte onde sobrou tinta. Então, você vai raspar delicadamente para poder não ultrapassar aí a parte onde tem que fazer essa raspagem, ó. Então, é uma dica ótima e vai ficar perfeito o seu acabamento também. Se precisar pingar um pouquinho de tinta, você pinga onde estiver falhado, mas aqui, ó, praticamente é só o mesmo excesso de tinta que ficou. Então, aqui você vai conseguir retirar perfeitamente com algo pontiagudo. Pode ser uma tesourinha, uma agulhinha. Algo que tenha pontinha bem fininha para não ter risco aí de danificar o seu trabalho. Aqui já está pronta essa parte. Aqui na parte do bocal da garrafa pet, eu vou colocar essa mantinha de strass. Só para dar um detalhe a mais, também essa parte opcional, tá? Só assim com a pintura garrafa já ficou muito bonita. Uma pintura bem diferente, né? Uma pintura geométrica chama bastante atenção, né? Eu gosto bastante. E aqui já ficou dessa forma. Você pode decorar aí colocando juntamente com o difusor. Ó, coloquei com esse difusor que eu tenho de vidro. E pronto! Aqui temos uma peça, né? Uma garrafa que seria jogada no lixo, sendo transformada em uma peça de decoração. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, hein? E de comentar aqui nos comentários se você quer mais ideias com essas garrafinhas, que geralmente o pessoal joga fora sem pensar duas vezes. E dá para fazer várias ideias. E para o nosso próximo trabalho, eu separei aqui outra garrafa de vidro. Olha só, gente, que linda essa garrafa. Essa daqui também eu achei aqui no lixo de onde eu moro. O pessoal, como eles reciclam o lixo, então dá para mim sempre pegar garrafas e trazer projetos para vocês. E aqui no prédio de onde eu moro não se recicla só o vidro. Aqui tem coleta seletiva de vidro, de plástico, de papelão, de tudo, gente. Aqui recicla tudo. É bem bacana, porque para quem trabalha com reciclagem igual, eu consigo pegar vários materiais lá na lixeira. Como é uma lixeira seletiva, com lixo seletivo, eles separam tudo e você consegue pegar. Eu gosto muito de pegar garrafa pet quando eu estou precisando e também garrafa de vidro. Mas sempre tem material. As caixas de papelão, quando eu preciso, também eu pego no mercado. Então, não tem desculpa, hein? Para trabalhar com reciclagem, tem vários locais que vocês conseguem pegar esses materiais. Aqui, gente, vocês viram que eu retirei toda a parte ali de cima da garrafa. Estou pintando agora com uma tinta tchau, que retirei também o rótulo. E não tem segredo, né? Aqui, para pintura, é sempre da mesma forma. Nós vamos dar duas demãos. Dependendo da tinta, se for muito líquida, três demãos. Aqui foi só duas. Secar com o secador e vai ficar assim. Para a decoração, eu vou fazer a decoração com o tecido. Olha só, gente, que tecido delicado. Parece que é bordado, né? O tecido é muito lindo. Vou colar com a cola quente esse tecido aqui na garrafa. Observe que, às vezes, eu até passo a cola quente na volta do tecido, mas, às vezes, a cola quente fica marcando o tecido. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Eu passo cola de um lado e depois passo no final. Que dá super certo também. Fica coladinho, não solta depois. Então, vale a pena fazer dessa forma. Aqui, eu vou passar mais um pouquinho de cola só para dar acabamento no tecido, para ele não ficar desfiando. Alguns tecidos não desfiam, mas esse aqui ele desfia, que eu sei. Então, por isso que eu vou fazer esse acabamento aqui. Para poder ficar um acabamento perfeito. Observe que a cor do tecido combinou muito bem aqui com a tonalidade que eu pintei a garrafa. Eu sempre, antes de pintar, eu sempre observo esses detalhes. Para poder ficar aí um acabamento diferenciado. Como é algo com reciclagem, então, a gente tem que fazer um acabamento bonito. Um acabamento que as pessoas olhem e queiram, desejem aquela peça. Ainda mais se você for fazer para vender. Aqui, eu separei uma mantinha de strass. Duas fileirinhas de mantinhas de strass para colocar aqui na parte de cima. E na parte de baixo também. Eu acabei mostrando aqui. Não sei se eu acabei gravando aqui essa parte da parte de baixo. Mas, só falando aqui para vocês, vocês já conseguem ver. Ali na parte de cima também, nós vamos colar essa mantinha de strass. Essa mantinha de strass, gente, eu comprei pela internet, tá? É uma mantinha que geralmente o pessoal vende por metro. E dá para fazer diversos trabalhos e não é muito cara. Vale a pena vocês investirem para fazer os trabalhos de vocês. Porque dá toda a diferença no trabalho, né? Fica muito bonito. Aqui, olha só. Finalizei a colagem e vou colar na parte de baixo também. Acho que eu acabei mostrando aqui no vídeo para vocês, ó. Não tem segredo, é bem facinho. A colagem pode ser feita com a cola quente, pode ser feita com a cola universal ou até mesmo com a cola instantânea. Aqui, gente, já está pronta a minha peça. Eu coloquei com uma outra garrafinha só para vocês verem como que fica lindo. E vocês podem fazer a decoração do jeito que vocês gostarem, do jeito que achar melhor. Pode usar outras cores de tecido e outras cores de tinta também. Se você gostou, não esqueça do like, hein? E para a nossa próxima ideia, separei essas mini garrafinhas de Coca-Cola. Olha só que fofura, gente, essas garrafinhas. É de 250 ml. Vou retirar o rótulo. Esse rótulo aqui é muito fácil de retirar. Olha só, e não fica nem o resíduo na garrafa. É ótimo. Agora aqui que a minha garrafinha já está pronta. Separei uma tinta verde aqui, muito linda, metálica. Olha só que linda. Parece aquelas cores de asa de borboleta. Eu adoro esse tom de verde. E aqui, gente, nós vamos espalhar essa tinta delicadamente por toda a garrafa. Aqui, como essa tinta é mais líquida, é uma tinta metálica, ela é mais transparente. Então, ela é bem líquida. Então, eu vou ter que dar três de mãos para ficar aí com a cobertura que eu quero. Eu quero uma cobertura bem uniforme, bem bonita. Então, dando leve batidinhas, a gente vai pintar aqui toda a nossa peça. Lembrando que essa tinta aqui é uma tinta própria para poder pintar em garrafa pet, em vidros, que é a tinta chalk, tá? Pode ser também a tinta pinta tudo, que é também própria para poder pintar nesse tipo de material. Quando vocês forem pesquisar para comprar, sempre observe, né, se é uma tinta que você consegue pintar vários objetos. Porque aí você consegue ter uma tinta só, você consegue pintar várias coisas. Então, agora eu estou só investindo em tinta chalk, não estou mais comprando tintas comuns, não. Aqui, gente, a minha garrafinha já está pronta. Olha só que perfeição que ela ficou. Vamos usar aqui uma manta de strass para poder decorar a garrafa. Essa manta aqui é muito bonita, né, que ela tem a cor marfim com a cor dourado, né, um dourado mais antigo, muito bonito. Olha só que linda que fica. E agora aqui, nesses detalhes que a garrafa tem, observe que ela tem os risquinhos, né. Então, eu vou colar a mantinha de strass, eu recortei uma mantinha de strass, só uma fileirinha. E aqui nós vamos colar. E esses risquinhos que tem na garrafa de vidro, também tem na garrafa pet, vocês já observaram? Que é os mesmos risquinhos, né, que acho que é da marca, né, da Coca-Cola. E, gente, essas mini garrafinhas, sempre encontro também delas, né. E é bem bacana que dá para fazer vários trabalhos com elas, elas são pequenininhas, dá para fazer trio de garrafinhas. Dá para fazer muitas ideias lindas com elas. Aqui eu vou recortar, eu não vou até o final, ó, vai ficar assim. E aqui eu vou repetir esse mesmo processo em todas as fileirinhas aqui que tem, desses vãozinhos, dos risquinhos que tem na garrafa. Então, nós vamos colar essas tirinhas. E eu vou ter aqui que colar parte por parte, né, dá um pouquinho de trabalho, porém, não tem problema. O importante aqui, minha garrafa vai ficar linda. Aqui já está pronto, olha só, gente, que perfeição que ficou. Agora, aqui na parte de cima, eu decidi colocar um pedacinho dessa manta que eu coloquei na parte aí do meio. Só para dar um detalhe a mais aqui na parte do bocal da minha garrafa. É claro que toda decoração é opcional, você pode fazer assim, ou fazer do seu jeitinho, que eu tenho certeza que vai ficar incrível também. E aqui eu já finalizei a colagem, coloquei aqui um cisne só para vocês verem que lindo que ficou o meu projeto. Se você curtiu, quer ver mais ideias aí com garrafinhas de vidro, eu preciso saber a sua opinião, né? Se você assistiu até aqui, deixe o seu comentário para mim, um coraçãozinho que seja, para eu entender que você gostou, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.